Fez a cirurgia refrativa e o seu grau voltou ou está piorando? Então vem comigo, que isso pode ser ectasia pós-cirurgia refrativa. Bem-vindo, meu caro Zoiudinho! Sou eu, Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho para as notificações. Eu sempre vou estar trazendo conteúdos novos para vocês, baseados em evidências científicas e, é claro, na minha prática clínica. Todo domingo, às 20 horas, e é claro, não se esqueça, no programa de quarta-feira, às 19 horas, Dr. Jorge responde. Então deixa seu comentário, sua dúvida aqui embaixo, que na próxima quarta-feira eu posso estar respondendo as dúvidas. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco polêmico, pois ele envolve um resultado ou uma complicação derivada de uma cirurgia estética. Então a cirurgia refrativa, que é aquela que busca a retirada do grau, é uma cirurgia no qual o paciente quer se aposentar dos óculos. Se você não viu a nossa série só sobre cirurgia refrativa, clica aqui em cima no cardzinho que eu falo só sobre isso. Na minha prática clínica, eu lido muito contra as plantas de córnea, cirurgia laser, então eu vejo muito esse tipo de caso. E ultimamente eu tenho visto muitos pacientes que falam, olha, doutor, meu grau voltou, ou está piorando muito. Só que isso é uma coisa que tem que ser diferenciada. O grau voltado, pequenas variações depois de uma cirurgia laser, 0,25, meio grau, que isso é normal. Isso são pequenas alterações do seu corpo, principalmente com o envelhecer, que podem aparecer. Então esse grau voltou, geralmente quando ele é pequenininho, é super mal. Então isso não fique preocupado. Mas existe um outro fator. Pacientes que fizeram a cirurgia ou não tinham uma córnea muito grossa, ou um grau muito elevado, ou mesmo uma córnea duvidosa, e começou a aparecer um astigmatismo de 2, 3 ou até 4. E a visão começou a piorar subitamente. Então esse sim pode ser um caso de ectasia pós-cirurgia refrativa. Para quem não lembra o que é ectasia de córnea, é qualquer alteração que causa uma deformidade no vidrinho do olho. Então eu vou pegar meu colega que morde para mostrar. A córnea normal é muito semelhante a um tomo. Ela tem uma curvatura e ela tem uma espessura nela, que o padrão é entre 500 a 550 micras, que é essa espessura aqui da córnea. Vou mostrar um pouquinho de perto para você a curvatura e a espessura da córnea. Percebam que ela tem uma espessura entre 500 a 550 micras. No paciente que tem ectasia ou ceratocone, lembra do videozinho que eu falo sobre isso, tem uma espessura um pouco mais afinada e uma curvatura mais bicudinha. Então o paciente que faz a cirurgia refrativa e não tinha indicação, muitas vezes por ter uma córnea duvidosa, pode evoluir para uma ectasia corneana. A ectasia é um nome genérico. O paciente que tem ceratocone, ele tem uma ectasia, uma alteração ou uma deformidade na córnea. O paciente que teve essa alteração pós-cirurgia refrativa, ele também teve uma ectasia. Então, ou seja, a ectasia é qualquer deformidade ou alteração na anatomia da córnea. E isso acontece por quê? A córnea, por ter aquela anatomia ou por ter aquela conformação vasal, quando você faz a cirurgia laser, você faz um tipo de agressão na córnea. E muitas vezes você pode desregular ou quebrar essa homeostase, ou seja, esse balanço da córnea. Ela não era suscetível a esse tipo de trauma por laser e ela acaba por descompensar. Quando o paciente quer fazer uma cirurgia refrativa, além daqueles exames básicos que nós pedimos, como medir a pressão, ver a curvatura da córnea, que é a topografia, existe um exame que é essencial, que é a tomografia de córnea, um M de Maria. E a tomografia, ela tem vários índices que avaliam se o paciente pode ou não ser um bom candidato. Na tomografia de córnea, existem vários aparelhos. O que eu mais gosto é o Pentacan. O Pentacan, ele tem vários índices, inclusive o índice de Belim Ambrose. O Renato Ambrose, hoje, que é um excelente oftalmologista, meu orientador na Paulista Doutorado, e ele que desenvolveu esse índice para avaliar a probabilidade do paciente vir desenvolver uma entasia ou seratocônica. O Pentacan, por ser um exame detalhado, além da curvatura, ele dá espessura e vários outros índices que são indispensáveis para avaliação de uma córnea boa e saudável. Ele é um exame imprescindível para quem quer realizar a cirurgia refrativa. Na cirurgia refrativa, uma coisa é muito importante ser avaliada. Não só esses índices, como a idade do paciente, a espessura da córnea e, principalmente, o grau que ele tem. Esse índice é baseado em inteligência artificial, por isso que ele é muito preciso e muito bom para avaliar todo tipo de casos. Mas, de qualquer forma, o que é a ectasica? Era um paciente que ou tinha um grau muito elevado, ou era um paciente que tinha uma córnea muito fina. E, dependendo da técnica escolhida, se for PRK ou se for LASIC, essa córnea descompensou. É mais comum a córnea descompensar por efeito a técnica LASIC. Se você ainda não sabe das técnicas, clica nesse videozinho aqui, que eu falo só sobre cirurgia refrativa, PRK e LASIC. O PRK, então, apenas lembrando, ele é uma técnica que você retira o epitélio do paciente, ou seja, só 50 micras, é uma pequena camadinha. E ele, muitas vezes, é dito pelo oftalmologista como a técnica mais segura. Não necessariamente mais segura, mas é porque você tira menos que a sí. O único inconveniente do PRK é porque, como você tira o epitélio, o paciente tem muita dor e incômodo no pós-operatório. Porém, no LASIC, que é uma técnica mais recente, você confecciona um FLAP e já começa com 110 micras, ou seja, você tira mais tecido, faz o laser e fecha o FLAP. A grande vantagem do LASIC é que o paciente vai ter menos incômodo no pós-operatório, mas existe uma chance maior dele desenvolver a ectasia. Jorge, desenvolvi a ectasia. E agora, o que eu faço? Se a ectasia estiver em uma progressão muito rápida, é o mesmo tratamento do ceratopone, que é o crosslink. Então, o paciente é feito crosslink, que é um enrijecimento da córnea, é feito a riboflavina ultravioleta e, dessa forma, não tem progressão na doença. E por que se deve ter uma conformação adequada? A córnea é levemente prolada. Então, repare nesse desenho. Quando o paciente é míope e faz muito laser, ela pode ficar oblada. Então, ela muda um pouco a conformação. E, se o paciente for hipermédico, o laser é feito na periferia. Ela fica mais prolada, ficando a ser hiperprolada. Pode até simular o ceratopone. Por isso que a dificuldade da cirurgia refrativa não é no laser em si. O laser é só pisar no pedal. A dificuldade é fazer a indicação adequada para o paciente. Jorge, fiz o crosslink, consegui segurar a minha ectasia e agora eu tenho um grau residual. Posso fazer a cirurgia refrativa de novo? Coloco lente, coloco óculos. Qual que é a solução? Isso vai depender do seu caso. Tanto que progrediu e, principalmente, aonde a deformidade atingiu na sua córnea. Por isso que é muito importante passar para o seu oftalmologista. Antigamente, a cirurgia refrativa se chamava ceratotomia radial. O que era isso? Se cortava com uma lâmina de diamantes e fazia raios na córnea e você tinha um aplanamento. Só que 20 anos depois, você descobriu que existia um aplanamento progressivo da córnea. Então, essa técnica foi abolida. Não se faz mais a ceratotomia radial. Hoje, você só se faz o laser. Só que se ele não for bem indicado, você pode ter esse tipo de complicação. Se você gostou desse vídeo, ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, que todo domingo eu sempre vou estar trazendo conteúdo novo para você. E, claro, deixa seu comentário aqui embaixo, que na quarta-feira que vem tem o Dr. Jorge Responde às 19 horas. E, se você não tem um oftalmologista para chamar de seu, estou deixando meu link aqui embaixo para o agendamento. Grande beijo, Dr. Jorge. Então, o paciente que ele tem esse tipo de raciocínio, estava certinho para fazer isso. Só aprender a gravar. Mais um programa. Não, esse é o Dr. Jorge Responde. Bem-vindo. Não, não. Não é assim. Não, bem-vindo, meu caro sorridinho. Bem-vinda. Ah, o exame. Bem-vindo. 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 Bem-vindo.